Música Paçoca é um cachorro cor de caramelo e cheio de energia. Entre as coisas que ele mais gosta está o de se exercitar com os tutores, a Patrícia e o Guilherme. Aliás, o cão tem participado de corridas junto com os donos e chama a atenção dos demais atletas. E se engana quem acha que ele estranha a multidão de competidores. O Golden está mais do que acostumado. E tudo começou em uma brincadeira de fazer dele o mascote da equipe de corrida. Começou meio que na brincadeira de levar o Paçoca, de trazer ele para participar das aulas do grupo de corrida. E depois a gente começou a ver que tem competições onde tem cachorro com os donos. Tem até campeonatos no estado. E a gente então foi se interessando, foi começando a levar, mas tudo começou na brincadeira. De fazer mesmo ele fazer parte da equipe e ele ser o mascote do grupo de corrida. E daí a gente levou ele na brincadeira para começar a ir, para começar a correr. Só que a gente viu que dava resultado. Ele respondia bem, ele gosta muito de estar no meio do pessoal, ele gosta de participar das corridas. É sempre, ele acaba sendo uma atração até, porque tem corrida, vai ter criança, vai ter filho, vai ter um idoso, alguma coisa assim. E ele sempre vai acabar um pouquinho chamando a atenção. Até porque hoje na cidade eu acho que ele é o único que corre, é o único cachorro que corre. A gente tem vários alunos que até começaram já a levar os cachorrinhos junto para correr, para fazer treinos. Treinos, mas que participa de provas por enquanto é só ele. O Paçoca, ele é filho da Luna, que é a cachorra do Gui. E quando a Luna teve a linhada, foi a segunda linhada dela, a gente decidiu que nós íamos ficar com um menininho. Na época, a gente brincou ainda, que a gente deixou o Paçoca escolher. A gente tinha sete meninos, a gente botou eles um do ladinho do outro, todos os machinhos, um do ladinho do outro. E a gente chamou. E o Paçoca foi o que veio. E a gente se olhou assim, vamos fazer o teste. Botamos eles, os sete, de novo e veio o mesmo cachorrinho para nós. Então, ó, o Paçoca é ele, é nosso. E como na época a gente já estava com a ideia de abrir a PA, de transformar a PA no centro de treinamento. Então, ele já veio também com esse intuito de ser o nosso mascote. O mascote dos alunos e o mascote da equipe de corrida. Na família da Patrícia e do Guilherme, desde que era um filhote, o Paçoca participa dos treinamentos uma vez por semana, sempre acompanhado pelos tutores. A primeira experiência do cachorro em competições foi na quarta Poker Running Day. A participação foi um presente de aniversário para o Golden. E ele não deixou por menos. O cão completou o percurso de três quilômetros e foi uma das atrações do evento. A gente vai fazer o nosso treino e depois a gente vai pegar ele para treinar junto. Até porque as corridas de cachorro, as corridas oficiais, são em base de dois quilômetros. Então, a gente sempre tenta levar ele junto no final de semana e dar alguma treinada com ele uma vez durante a semana também. Há um tempo atrás a Pati foi numa corrida com o Paçoca de Canicross, que é o esporte daí, né? E tinha vários cachorros junto e eles têm umas questões de segurança mesmo, né? Ele tem que estar com a peiteira, ele tem que correr com o dono usando o cinto, né? Não pode ser na mão, não pode ser na guia. E alguns cães até, eles têm que usar a focinheira, né? Eles não podem ficar livres assim, né? Se eu não me engano, tinha um cachorro lá até que chegou a avançar nos outros, mas ele estava de focinheira pelo menos. Mas tem que ter um cuidadinho com certeza. O Paçoca adora estar no meio de pessoas. Sempre que tem mãos nele, ele está melhor, ele está quietinho, ele está gostando. Alegre, tranquilo e bastante carinhoso, o Paçoca adora estar no meio das pessoas. O cão tem uma agenda de atividades que inclui treinamentos na obediência canina, passear uma vez aos fins de semana e ainda tem refeições bastante controladas. Isso acontece porque a raça dele tem ganho de peso maior que a dos demais cachorros. E por isso, ele também precisa se exercitar. Os Goldens são uma raça que tem de muita ganha de peso, né? E é isso também para eles, ter sempre uma atividade, ter essa questão de brincadeira, né? Então, isso para eles é bem importante, assim, ter esse momento ao ar livre, ter essa brincadeira junto com os donos. Além do cuidado com a alimentação, os tutores do Paçoca zelam pela saúde do animal durante as corridas. De acordo com Juliana Sengher, que atua como veterinária, esse cuidado todo não é em vão e nem exercebado demais. Ela cita, por exemplo, que toda atividade feita com os animais não pode ser prejudicial à saúde do animal. Assim como com as pessoas, né? Os cães têm que estar bem preparados fisicamente. Não dá para a gente, se o cachorro não é acostumado, se é um cão sedentário, sair a correr ou a caminhar sem preparo físico. Hoje em dia, a gente vê muito cachorro também com sobrepeso, né? Então, isso acaba sobrecarregando as articulações e os ligamentos. Então, sempre começar com caminhadas leves, em volta da quadra. Sempre procurar os horários mais fresquinhos também. Lembrar que eles não estão de sapatos, né? Que pode esquentar o pezinho deles, principalmente no verão. Em relação a exercícios, tem que cuidar muito com os ligamentos. Os piques é uma coisa muito perigosa, porque às vezes eles estão em repouso, vão pular para pegar uma bolinha ou para pegar... Ou quando a gente joga alguma coisa e pode ter ruptura de ligamento cruzado, que são rupturas que nem os jogadores de futebol, digamos, têm, né? Isso é bem comum em cachorros que estão com sobrepeso e que vão se exercitar, vão sair num pique muito rápido. Ela ressalta que os tutores precisam respeitar o limite do animal nas caminhadas e nas corridas. E ainda, hidratar o cãozinho nunca é demais. Porque assim como a gente também não pode sair a correr sem ter um preparo, o cachorro também não, né? Então, a gente sempre tem que respeitar, iniciar. E eu digo até assim que a corrida, para eles, no máximo 5, 10 minutos. E eu digo até assim que a corrida, eu digo até assim que a corrida, eu digo até assim que a corrida.